Aqui no meu quarto eu não tenho cabeceira e eu queria dar uma solução aqui fácil, sem gastar muito, pra deixar o quarto mais aconchegante, então eu resolvi pintar meia parede pra simular essa cabeceira. E aí eu usei um truquezinho com a fita crepe pra gente selar aí e não passar nenhuma tinta e não ficar aquelas rebarbinhas, sabe? É só você usar massa corrida ou tinta da cor da parede, aí no caso seria tinta branca, né? Deixa uma camada bem fininha, mesmo só pra selar a fita. E aí a gente começou a pintar, eu também reaproveitei uma tinta que eu já tinha aqui comprado pra pintar um vaso, mas assim, eu não tenho prática, não ficou muito legal porque a tinta é escura, a gente não soube diluir direito entre as camadas, depois ficaram um pouco manchadas também dos rolos, não ficou perfeito, mas valeu a intenção e eu deixei assim mesmo. Esse foi o resultado da primeira camada, achei que depois ia melhorar, mas no fim ficou um pouco manchado. Agora a fita deu certíssima, eu tirei aqui depois da tinta já seca, né? De todas as camadas secas e ficou retinho, ficou perfeito. Então vale a pena essa dica se você quer fazer alguma coisa aí, alguma pintura com fita crepe. Então fiquem aí com o antes, tudo branquinho, sem nada, e o depois. Também acrescentei uns quadrinhos, aproveitando pra falar, na minha bio vocês acham o link, esses quadrinhos eu mesma que faço as artes, tem algumas lá já no elo set prontas, e outras vocês podem personalizar até com o nome do bebê, significado do nome, confiram lá. E o quarto então agora ficou assim, simples, mas aconchegante do jeito que eu gosto.